A gente queria muito fazer algo diferente, bem no estado inovador. E é isso que a gente está conseguindo aqui, né? Trazer os músicos para o meio da floresta, tocando para a natureza. Vai ser uma verdadeira homenagem para as árvores e para as florestas, que são o coração da família. O grande desafio aqui, na verdade, foi a gente poder criar uma ideia que pudesse ter, que fosse embasada nesses dois pilares super importantes para a marca, que é a inovação e a preservação ambiental. O bacana nesse processo de criação e de composição foi que a gente usou a altura do topo delas para criar a melodia principal da música. Foi através desses sensores e dessa logística de levar o sintetizador até lá, captar essas voltagens, que a gente criou os elementos eletrônicos na trilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.